Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu recebi ele na minha casa, tratei ele até como se fosse meu próprio filho e ele virou para mim e falou que ia cuidar bem dela, que eu pedi para ele cuidar dela, né? Diferente da Ana Hickman, a Emily não tinha grana, levava uma vida comum e, na verdade, a única coisa em comum entre essas duas mulheres é que a violência entrou na vida delas pelas mãos dos homens com quem elas compartilhavam a casa, sentimentos, projetos e sonhos. Maria das Dores demorou para saber que a filha estava sofrendo violência doméstica. Emily pediu medida protetiva, mas a denúncia não interrompeu o ciclo de violência que tirou a vida da jovem. A última vez que eu vi a Emily foi quando ela me levou na rodoviária, que eu viajei para a Bahia. Aí foi a última vez que eu vi minha filha, não vi mais. Quando eu cheguei, quando eu estava lá, já vi a notícia, quando eu cheguei, minha filha já não estava mais em vida, né? Ela estava no ML, que é doído, né? Para uma mãe, deixar a filha viva e chega. E está essa tragédia. Emily foi a 17ª vítima de feminicídio na capital do país só neste ano. Ela deixou uma filha de um ano e cinco meses e um vazio que agora ocupa um espaço gigante na pequena casa onde Maria das Dores mora com a família. Todo dia, sabe lá, Deus, quantas mulheres morrem na mão de homens, né? Quantas e quantas. No mundo, o Brasil é o quinto país que mata mais mulheres, mais ou menos uma a cada seis horas. Mas quando se fala de violência em todas as suas formas, a cada sete segundos uma brasileira é vítima. Não tem dúvida que, em sua grande maioria, os responsáveis pelos ataques, pela violência contra as mulheres, são os homens. E sabe aquele estereótipo do brasileiro? Boa gente, simpático, como todo estereótipo, tem ou teve uma base de realidade. Mas, nos últimos anos, muitos homens brasileiros passaram a gostar muito da ideia de força. Academia, ficar furtão, cachorros desses que dão medo, tipo pitbull, carros 4x4 que dominam as ruas. Recentemente, muitos compraram armas e até no esporte. Muitos gostam da violência, da pancadaria do UFC. 20, 30 anos atrás, isso não era normal. E é um caminho meio esquisito para uma sociedade que busca o diálogo, que preza a paz. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou uma ampla pesquisa sobre a violência contra a mulher no nosso país. No ano passado, todas as formas de violência pioraram. Foi o pior ano desde que se começou a medir o tamanho desses problemas. Em todas essas categorias, a vida das mulheres piorou no Brasil em 2022. Ano passado era o último dos quatro anos de Bolsonaro no poder. Um 7 de setembro, que devia comemorar os 200 anos de nossa independência, ficaria marcado por gritos constrangedores. Famílias, mulheres, crianças eram obrigadas a ouvir algo chocante, ainda mais pela ocasião e pela data que se celebrava. É uma narrativa que não se sustenta na prática. Mas figuras como Trump, Bolsonaro, dentre outros, eles conseguem afetar os homens, no sentido pejorativo mesmo da palavra, para que eles se sintam validados em serem violentos, em serem misóginos. Então há uma validação pública dessas ações. Eu lembro dessa cena e o quanto a ex-primeira-dama também ficou constrangida. Visivelmente, ela ficou constrangida porque ele se sentiu muito à vontade de também expor aquela mulher. Então foi algo grotesco de uma figura que era um chefe de Estado. E sem dúvida ele quis mostrar uma virilidade que não condiz com a realidade, que não era necessária. Não fazia parte do programa de ser um chefe de Estado. Ao mesmo tempo isso era um sintoma de um modelo autoritário, machista, nada surpreendente para o tipo de homem que representava a valorização da força bruta e incentivava a compra de armas. Armas que as pesquisas mostram facilitaram muitas vezes não só a morte de mulheres, mas também de filhos, de membros da família e até o suicídio do homem que cometeu esses crimes. Enxergar a mulher como inferior é algo que Bolsonaro nunca escondeu. Em relação a sua própria família, disse que no momento de fraqueza ele teve uma filha. Quando era deputado federal, ameaçou uma colega de congresso. Não vou te estuprar porque você não merece, ele disse. O líder de um país é também um exemplo e esse comportamento tem consequências. Essa mesma deputada, Maria do Rosário, é responsável por uma lei aprovada esse mês que dá o direito a uma pensão para filhos de mulheres vítimas de feminicídio. Uma das tantas iniciativas feitas esse ano para tentar mudar um clima agressivo em que tantas mulheres foram e continuam a ser vítimas. Assegurar, portanto, esse direito às crianças órfãs em decorrência da violência contra as suas mães, é dizer duas coisas à nação. A primeira é que não nos calaremos jamais, não nos acostumaremos jamais com a morte das mulheres pelo feminicídio. E a segunda é dizer para estas crianças e todas as crianças do Brasil que elas não estão sozinhas, mesmo nos momentos mais difíceis de suas vidas. Mesmo que o feminicídio, versão extrema da violência contra as mulheres, deixe marcas traumáticas em suas vidas, marcas insuperáveis em suas vidas, mesmo que a orfandade seja a sua realidade, que a infância lhe seja marcada para sempre pela violência contra as suas mães, insubstituíveis mães, que lhes amavam profundamente, mesmo que não exista mais colo, carinho e afeto materno, Jaque, Maria, Carol. Nós temos a nossa responsabilidade como Estado brasileiro de assegurar a elas o mínimo necessário para que suas vidas não sejam destinadas a viver em instituições. É isso que este benefício faz. Asegura a avós, a tias, a famílias ampliadas a possibilidade de seguirem com essas crianças como suas, dizendo que elas serão cuidadas no ambiente da família, na memória de suas mães, protegidas da violência e, sobretudo, amadas, profundamente amadas, por essas avós, por essa família ampliada e pelo seu país. A violência doméstica e familiar contra as mulheres é, sem dúvida, uma das maiores questões sociais que o Brasil enfrenta. E seus efeitos seguem, em grande medida, subestimados, invisibilizados nos diferentes setores sociais do Brasil. Segundo o Anuário da Segurança Pública, publicado nesse ano, os registros policiais de feminicídios cresceram 6% em 2022, resultando em 1.437 mulheres assassinadas, sendo 61% eram negras e 38% brancas. Segundo o Atos da Speia de 2021, o risco relativo de uma mulher negra ser assassinada é 1,7 vezes maior do que o da mulher não negra. Segundo o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 2.321 crianças e adolescentes tiveram suas mães assassinadas pela violência de gênero. Isso significa que cerca de 6 crianças ou adolescentes ficam órfãos no Brasil por dia em razão de feminicídios. O que mais faz falta na conversa sobre a insegurança na vida das mulheres é um foco bem maior nos homens. Porque assim como no caso de racismo, não se trata de alguns indivíduos, é um problema sistêmico. As mulheres têm mesmo razão para sentirem medo. Você já imaginou isso aqui vazio, deserto, à noite? Nós, homens, andando, de repente a gente cruza com uma mulher. Se nem te ocorre sentir medo. Mas você já pensou no que ela pensa? No que ela tem que pensar? Desde cedo? Chapeuzinho vermelho, lembra? Nós, homens, somos o lobo mau. Embora, estatisticamente, o problema das mulheres não é tanto nas ruas. O bicho pega mesmo é quando elas chegam em casa. Dois terços dos feminicídios acontecem dentro de casa. O lar, lugar onde, teoricamente, todos nós deveríamos nos sentir mais protegidos. E como sociedade, será que ninguém ouve nada, sabe de nada, desconfia de nada? Somos cúmplices desse sofrimento? A violência doméstica, segundo a pesquisa, é algo que ocorre, em média, quatro vezes por ano para as mulheres que são vítimas. Quando a mulher é separada ou divorciada, chega nove vezes ao ano. Chega um ponto tão insuportável que, para as mulheres mais corajosas ou desesperadas, apanhar é o motivo da tentativa de separação. Mas tantas vezes é essa separação que aumenta muito o risco de morte, do feminicídio. Por isso, a resposta mais comum de muitas mulheres é não fazer nada e segue a vida. Existe também uma raiz econômica desse problema. Hoje, a gente tem 30% das mulheres que estão no mercado de trabalho, elas têm ensino superior, diferente dos homens, que nós temos mais ensino superior do que os homens. Mas, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente ainda vai para aqueles lugares ditos femininos. Então, vamos para a área da educação, a gente vai para o ensino fundamental. Para a área de saúde, a gente vai para a enfermagem ou pediatria. Comércio e serviço, a gente vai para onde? Para os trabalhos precarizados, seja trabalho doméstico, seja na área de serviço e limpeza, ou até mesmo na área de comércio, vai para lojas de roupas, ou até mesmo para institutos de beleza. E quem fica no topo da pirâmide são os homens. E onde está, no setor da indústria, ainda tem uma presença majoritária de homens. As grandes profissões de ponta no nosso país ainda é exercido pelos homens. Então, mesmo que a gente avançou, a sociedade mudou, as famílias mudaram, porque as mulheres estão, somos a maioria que chefia as famílias, mas, quando você vai olhar para a renda dessas mulheres, a nossa renda ainda é menor que a dos homens, mesmo a gente tendo mais escolaridade que os homens. O que mudou para nós, homens, nas últimas décadas? A insegurança por um mundo que não para de mudar? Sabe o pai, o marido do provedor, o que pagava todas as contas? E faz tempo que isso não funciona mais para muitos homens. Se você é pobre e desempregado, provavelmente a sua mulher tem mais chance de trazer dinheiro para casa. Faz uma unha, uma faxina, cuida de um idoso. Essas portas estão abertas para elas. No mercado de trabalho cada vez mais minguante, e com cada vez mais mulheres, os homens ficaram exprimidos. E o que sente esse homem mais diminuído, frustrado dentro de casa? Usa a força bruta? O argumento de quem não tem argumento? De quem perdeu a discussão? As mulheres separadas que trabalham e que se mostram independentes têm mais chances de serem agredidas, porque, de certa forma, provam a irrelevância desse homem para a vida delas. E esse homem possessivo não suporta isso. Para ele, tudo começa com a ideia de que apenas por ser homem, ele tem direito a esperar obediência, sexo, a ter autoridade e mais liberdade. E que podem tratar uma pessoa de uma maneira que não gostaria de ser tratada. Cabeça do casal, homem da casa, chefe da família, são termos que vêm dessa antiga maneira de pensar e de ensinar meninos a reproduzir esse comportamento. Essa raiva muitas vezes encontra no futebol uma válvula de escape. Tanto que na Espanha já se provou que nas férias dos jogadores, quando o futebol para, a violência contra as mulheres aumenta. Da mesma forma, é nos fins de semana, nos feriados, que elas correm mais perigo, porque é quando os homens estão mais em casa. Essa violência é, em parte, normalizada por uma indiferença masculina. Tantos homens não gostam de falar dessas coisas, porque sentem que fazem parte do problema. Daniel Alves, Robinho, a cultura do estupro é disseminada de várias formas, e os números baixíssimos de condenação só varrem para debaixo do tapete um problema que todo mundo sabe, que é muito maior do que o número de denúncias. Os batalhões Maria da Penha, as delegacias para atender as mulheres, são importantes, mas não são suficientes. Haveria necessidade de um envolvimento maior do Ministério de Educação, para que nas escolas, nas salas de aula, desde cedo, os meninos aprendessem valores de respeito e igualdade. A agressividade contra as mulheres nas redes sociais necessita um esforço de conscientização por parte dos homens. E a baixa representatividade delas na política também é um problema. Na Câmara, elas são apenas 17% dos deputados federais. No Senado, 18%. Apenas duas governadoras de 27%. No STF, no Supremo Tribunal Federal, apenas uma entre 10 juízes. São muitos os desafios, de reconstruir ministérios que foram deixados de lado, políticas públicas específicas para as mulheres, como a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi extinguida no governo Bolsonaro, que pensava as dificuldades, as fragilidades de mulheres quilombolas, ribeirinhas, do campo, da cidade. Então, são muitos desafios, sem dúvida, mas eu acredito que é possível, sim, reconstruir, aos poucos, pensando em políticas públicas para as populações, para as mulheres que não têm acesso a essas políticas, que se sentem desamparadas. Acredito que a palavra, de fato, seja desamparo. Mas a gente pode enfrentar, e sim, é um problema estrutural, mas a gente pode amenizar esses problemas, somando também, trazendo homens para essa pauta, trazendo a responsabilidade de parlamentares homens. Não precisamos pensar uma representatividade que englobe essas pautas, e não necessariamente mulheres que trazem essas pautas, mas que os homens sejam aliados dessa luta, compreendendo que muitas vezes são eles os agentes de violência. A gente está fazendo uma reunião para discutir uma das coisas mais abomináveis que acontecem na relação humana em pleno século XXI, que é a mulher se transformar em vítima prioritária dentro da sua própria casa, por marido, por namorado, por ex-marido, por ex-namorado e, às vezes, por outras pessoas. E ainda é mais abominável saber que grande parte das vítimas do feminicídio são mulheres pobres e negras. E ainda muito mais grave do que tudo isso é saber que cada mulher dessa que é vítima tem um filho ou uma filha que vão ficar dependendo de terceiros para tentar cuidar para que tenha um futuro digno nesse país. Então, é uma lei que eu sanciono ela e sanciono com tristeza. Eu até nem gostaria que tivesse mulher aqui, que tivesse só homem, para a gente se perguntar o que que leva um ser humano masculino ser tão baixo, ser tão rasteiro, ser tão canalha de agredir uma companheira dentro de cá. Não tem explicação. O que é mais grave, fravodino, é que quando eu sancionei a Lei Maria da Penha há quase 15 anos atrás, eu imaginava que é diminuir a violência. Eu cansei de fazer a campanha, me parece que foi a campanha de 2006, dizendo aos quatro cantos desse país que tinha chegado a hora que marido que levantasse a mão para bater na sua companheira, que namorado que levantasse a mão para bater no seu companheiro, teria que ter uma prisão muito longa para que ele nunca se esquecesse do ato bárbaro que ele fez. E o que aconteceu é que tem piorado a situação, Flávio. O que aconteceu é que tem piorado a situação e eu fico me perguntando aonde é que está o equívoco que a humanidade cometeu quando, junto com tanta gente boa, a humanidade pariu uma besta fera capaz de, dentro de casa, ser violento, não com a mulher, mas com a sua própria família. Será que foi falta de escola? Será que foi falta de educação no berço? Será que foi falta de convivência civilizada? Será que foi má educação que essa pessoa recebeu? Será que foi as companhias que ele teve durante a vida? Eu continuo sem resposta em que momento a gente criou um ser humano capaz de violentar uma parceira e levá-la à morte por irresponsabilidade. E o que é mais grave é que a gente, quando lê matéria de jornais, a gente percebe que não são apenas no meio dos pobres e no meio do povo negro que acontece isso. Não. Acontece em setores médios da sociedade e setores da alta sociedade com gente com bastante dinheiro, com gente com bastante formação intelectual, com gente que já deveria ter lido o suficiente para compreender, sabe que não é possível a gente continuar sendo o quinto país do mundo em que ter mais vencido há muitos anos o mundo. Não é possível. Muita coisa está sendo feita, mas cabe a pergunta, por que as leis não diminuíram os crimes? O feminismo é basicamente um movimento sobre justiça. A defesa das mulheres é também na prática a defesa dos valores da família. Se fala tanto em mãe natureza e nisso de gerar vida, o mundo é mesmo feminino. Já tirar a vida, o mundo é bem mais masculino. Assassinatos, guerras, violência doméstica, estupro, feminicídio, entra ano, sai ano. Como sociedade, estamos fazendo alguma coisa? Até estamos, mas longe, muito longe do que seria necessário para não digo resolver, mas pelo menos diminuir a gravidade desses problemas. E é até irônico, mas o mundo, para as mulheres, está longe, muito longe de ser cor-de-rosa. e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL